Opa, tudo bom? Alex Moro aqui fala, efeito empreendedor na área. No vídeo de hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como aumentar o seu termostato financeiro? Você sabe como ganhar mais dinheiro? Se a resposta fosse fácil, todos estaríamos com dinheiro no bolso, não é verdade? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu até procurei aqui nos meus livros, mas eu só achei no meu Kindle. Eu devo ter emprestado esse livro para alguém. Vamos ver se o editor consegue mostrar aqui. O livro é esse. Esse livro foi o meu segundo livro. O primeiro foi o Ciência para Ficar Rico. Esse livro aqui foi o segundo livro que eu tive um contato maior com esse mundo. Na verdade, falam tanto de riqueza, mas eu já vi que todo o contexto disso tudo é o seu mindset, a sua forma de pensar. Todos os livros que falam sobre riqueza é sobre sua forma de pensar. Sobre sua postura, sobre sua gestão de emoção perante o dinheiro e tudo mais. Um dos assuntos que eu queria te falar desse livro aqui, eu já li ele mais de dez vezes. Foi um estudo aprofundado. Uma coisa que me marcou, que eu não conseguia, por mais que eu li, eu não conseguia entender, era quando ele fala, o Tihavi fala sobre o termostato, para você zerar o seu termostato financeiro para começar de novo. Vou dar um exemplo. Você já deve ter conhecido ou não ouvido uma história de pessoas que ganharam na loteria 100 milhões e depois perderam tudo. Voltaram à condição financeira que elas estavam. Isso é um exemplo do termostato financeiro. Por quê? A mentalidade dela, o termostato financeiro dela está ajustado naquela realidade. Então ela sempre vai voltar a ter aquele valor. Então se você está criando um plano B, é trabalhador, é empregado ou está lutando no empreendedorismo, você pensa, ah, eu quero ganhar, por exemplo, 100 mil por ano. Você vai estar ganhando o que você está ajustando ali, o que você acha que é possível para a sua realidade. É muito difícil você tentar mudar o termostato, mas você consegue. Eu acredito que é uma mudança gradual. Então, por exemplo, se você está querendo ganhar, por exemplo, 5 mil reais por mês, você ajustou totalmente para isso, você acha que é possível, então você conseguiu bater esse termostato. Então, no próximo mês, se você bater 3 mil, no outro mês você vai bater 7. Isso é verdade. Você vai na realidade que você encara que é verdade. Esse termostato é real. Então, a dica de hoje é, estude, estude bastante. Eu leio muitos livros, olha os livros que tem aqui atrás, eu leio muitos. Comprei um quino só para comprar livro mais barato e também conseguir armazenar mais livro que aquele que ficou pequeno. Eu aconselho isso para você. Comece por algum livro. Esse Segredos da Mente Milionária é a Bíblia de quem quer dar um próximo passo, atingir o próximo nível. É a Bíblia. Ele dá ali os princípios fundamentais. E esse do termostato é o que eu vejo que muita gente está empacada. O cara que ele quer ganhar 2 milzão por mês e 2 mil está bom para ele, ele consegue pagar as contas. Nada de errado contra isso. Só que ele vai ficar nisso. Se ele não almejar mais, ele até pode almejar mais, mas se ele não crer que é possível, o termostato ele vai ficar empacado nisso. Tá bom? É uma dica rápida hoje. Tenta zerar o seu termostato. Tenta mudar aí a sua perspectiva de negócio, de ideia. Leia bastante. Não tem tempo para ler? Deleta o aplicativo do Facebook. Quando eu deletei o aplicativo do Facebook, eu ganhei 2 horas no meu dia. Não tem tempo para ler? Não vejo televisão. Não é normal. Foi na sua cabeça. Não é normal ver televisão. Não tenho nada contra televisão. Adoro ver televisão. Adorava ver TV aberta. Hoje em dia eu só paro na frente da televisão para ver Netflix, um filme ou outro. Mas eu não vejo noticiários. Eu não sei o que está acontecendo. Não estou falando que isso é bom ou isso é ruim. É o que eu faço. É o que dá certo para mim. Então aqui na minha casa, assistem televisão? Assistem novela? Pô, legal. Estou lá para fazer uma companhia, mas estou no meu livro. Cada um eu respeito e entendo. Mas se você não está tendo tempo, se a televisão é uma desculpa. Ou na verdade você fala que não tem tempo, mas você se pega vendo televisão. Fica lá. Você está no sofá, mas leia um livro. Vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Valeu!